540 Eu que não posso 540 Ok Estou aqui, estou aqui Vamos ver Como te vai? Boa tarde, Max Que te saluda Da 4 Charlie India 006 Ok, 4 Charlie India 006 Acá é 3 Michael Lima 001 3 Michael Lima 001 Buenas tardes, Max Te escucho muito bem 57 Torre Potash E meu nome é Tony Tango Oscar November Yankee Tony é meu nome, ok? Estou aqui em Rio Janeiro Ok, Max Adelante Eu vou aí anotar todas as coordenadas Adelante, meu irmão Ok, Estou aqui, Estou aqui Estou aqui, Estou aqui, Estou aqui 599, está por Na zona norte de la provincia de Buenos Aires Acá aproximadamente Estou a 40 quilometros de la capital de la... de Buenos Aires o F1t4v e conhece o F1t4v e estou te ouvindo o 5.9 e é muito bem, muito bem, você está ouvindo um áudico de produção da F1t4v e eu tenho visto que 3A 5.801 era sua diretora Tony, a volta aqui Wanra repetida, assim eu toro bem, e eu estou entregando um contato pela agrupção chamvil, que agora eu vou te dar a Cigna Lilá, Ok, positivo, Max. Aqui é o terceiro Maikelima 001. Ok, terceiro Maikelima 001. Ok, pode mandar para o e-mail também de papajanke1americaegrei. Papajanke1americaxilófono. Ok, este é o meu prefixo também. Ok, te comento aí que estou fazendo um vídeo para te enviar também. Ok, tenho um canal aí no YouTube, Papajanke1americaegrei, que eu vou aí subir o vídeo para que tu possas aí olhar como está chegando muito bem por aqui, por Rio de Janeiro. Ok, meu nome é Tony, Tango Oscar Novembri Anki. Ok, Max, a palavra é tua, a cambio. Ok, Tony, perfecto. Ok, positivo, Papajanke1americaegrei. Ok, Papajanke1americaegrei. Eu acho que não estou registrado na rede aqui. Ok, se pode me passar o site, eu me cadastro, ok? Eu faço o meu cadastro por lá. Ok, adelante, Max. Ok, Tony, ok, Tony. Bueno, este, perfecto, aí tomei toda a nota. Tengo uma instintiva tua e te vai estar enviando a qual é a ser o electrófica. Tony, com o teu permiso, vou seguir fazendo contatos aí por andar. E, bom, 73 grande, o abraço, se te escucha muito lindo. Este, não te disse, bom, por aqui com a 140 CTL modificado com o sistema arduino. Uma potência de 100W e uma delta-loop de dois elementos. É com o que te estou transmitindo aí. Dizem no último cambio. Se você está falando em que me estás copiando ou me estás enviando, vos, tu comunicación. E eu também tomo nota, meu amigo, e agora te vou pedir, graças, três e graças, mais que 20 vezes, graças, por o contato e com o permiso de assistir chamato, sim? A ver, Tony, vamos para o seu cambio. Ok, positivo, Max, sim, claro, como não, meu irmão, 100% tomado. 575859 QSB, espero que este escuchando, muito lindo aqui no Rio de Janeiro, ah? Eu trabalho com os tangos sierras, 130 sierras, tangos sierras, 130 sierras, 100W também. É uma antena vertical de 5 oitadas de onda, uma antena vertical de 5 oitadas de onda, ok? Siga sendo tu chamada que te faz muito, muito DX, espero volverlo novamente em frequência. O meu prefixo está correto, Papai Yankee 1, América Xelófono, que pode tomar aí no site do YouTube, que aí vai subir o teu vídeo que tu pode mirar aí como está chegando, ok? 100%, tchau, tchau, Max, bom dia, que até sempre, meu irmão, aqui de Brasil, um abraço a distância, ok? De 3 Mike Lima 001, tchau, 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 Max. Te agradezco, te agradezco eternamente o contato, vamos a seguir fazendo DX, por lo pronto te sigo enviando a QSL como te comentas, e, bueno, gracias, gracias eternamente, gracias. O abraço do Ronditorio, ojalá, que use uma volta alterna, 73, meu irmão, 3 Mike, Lima 001, que se despide, e, na 4, tchau, Lívia 006, Buenos Aires, o que tira, operador Maxi, 73. Ok, graças, Max, até sempre, meu irmão, um abraço a distância, tchau, tchau, graças por o contato. Acordes, Papai, a estação 3 Mike Lima 001, 3 Mike Lima 001, chama a general e querem atentos. A CQ, CQ DX, CQ Delta X-Ray, CQ, found 3 Mike Lima 001, 3 Mike Lima 001, calling DX, and standing by. Pening.